E aí molecada tudo bem? Vamos fazer um... Fazer umas partidas aqui com log bait Uma ou duas Vamo lá Provavel ele tem tornado né? Provavel mesmo Ops, 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 ops Que beleza galera, quanto dano Vou pôr a princesa porque provavelmente ele tem o freeze Achei que ele fosse congelar e a princesa bateria e derrubaria E vai entrar de novo com o pochezinho dele, lenhador e balão, lógico Não Achei que ele ia congelar Ia sentar o freeze, não, não, não o fez Acabei colocando ali galera, porque se ele vim do lenhador Eu atraio o lenhador perto da tesla e jogo fogueto no balão Esse freeze dele foi péssimo né? Bom pra mim Foguetones Sucesso completo Partida completamente dominada né galera Dominada Fino do liso Vou pôr o som aqui pra vocês Aí entre uma partida e outra Vocês vão aí escutando o som Que eu não consigo comentar muito durante a partida E tem aquele probleminha também Não sai direito a voz né? Então Vamos jogar Vamos jogar Princesa e tesla vai ser muito usada aqui nessa partida galera Justamente por conta da fornalha, beleza? Vamos jogar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.